A empresa atua há cerca de seis anos na área de terceirização de serviços com expertise em limpeza, limpeza profissional, limpeza pós-obra, portaria, recepção, serviços de apoio administrativo no geral. Muito importante essa premiação, a empresa está muito contente, eu represento toda a equipe de quase 150 funcionários, a gente está bastante contente.